Donald Trump conseguiu uma vitória importante na justiça dos Estados Unidos. A Suprema Corte autorizou o ex-presidente a continuar disputando as primárias para a Casa Branca. O Estado do Colorado vinha contestando a legalidade por causa de um dos processos criminais que o republicano enfrenta. A decisão da Suprema Corte foi unânime e vale para todo o país. Segundo os nove magistrados, o Colorado não pode retirar o nome de Donald Trump das cédulas eleitorais. Caso ele seja o candidato escolhido para concorrer à Casa Branca pelo partido republicano. A mais alta instância do judiciário americano afirma que os Estados não têm o poder de tomar decisões do tipo para cargos públicos federais. Acho que é um grande dia para os Estados Unidos, disse Donald Trump, que voltou a acusar Joe Biden de tentar impedir a candidatura. O Colorado queria tornar Trump inelegível por causa do papel dele na invasão de apoiadores ao Capitólio em 2021. O ataque foi classificado como tentativa de insurreição. A decisão da Suprema Corte coloca um ponto final no assunto e deixa Donald Trump livre para disputar as eleições em todos os 50 estados americanos. Nick Haley, sua oponente no partido, segue na disputa. A ex-embaixadora da ONU ganhou pela primeira vez uma primária. Foi aqui no distrito de Colúmbia, onde fica a capital, Washington. Nesta terça-feira acontece mais uma etapa importante das eleições. Será a chamada superterça, quando 15 estados vão realizar as votações primárias. Joe Biden segue como nome quase certo do Partido Democrata, apesar de uma pesquisa recente ter apontado que seis em cada dez americanos têm dúvidas sobre a capacidade do atual presidente em continuar na Casa Branca por mais quatro anos. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Tchau! Tchau! Obrigado.